Nós vamos agora direto ao Benedito Bentes. Homem é preso em acidente de trânsito. O que é que essa criança fez? O que é que esse garoto fez? Será que ele estava embriagado? Será que ele bateu no carro de alguém e queria dar em alguém? Tu viu que o cara deu até no coronel, não foi? Se o coronel levou ainda a rebordosa, tu imagina um cara que não tem patente nem para andar armado. Põe na tela ele, tartaruga ninja. Ligareia do cemitério, acaba de chegar na Centro 1 do Flagrantes, as guarnições da Força Tápica 1 e 2, o 5º Batalhão. O que é que acontece? A guarnição, Castelo Branco, estava realizando aquele patrulhamento ali na principal da Avenida Pratagina, o complexo Benedito Bentes. Quando avistou um acidente de trânsito, um acidente de trânsito esse, que o indivíduo, ao colidir com outro veículo, causando o acidente, ele ficou aperreado na situação e tentou empreender fuga. Os populares que estavam ali no local disseram, ô meu amigo, você bate, desce do carro, xinga e vai embora? Não, meu amigo, não é assim que as coisas funcionam, não. Vamos sentar para conversar e resolver a situação do veículo do rapaz que você bateu. E ele naquele nervosismo todo, de repente aparece a Força Tápica do 5º Batalhão. Pois é. A guarnição, quando chegou no local, cirmou da atitude dele e disse, ô meu amigo, bote a mão na cabeça que a gente vai fazer uma revista em você. Nessa revista foi encontrado, certo, o indivíduo, essa arma de fogo que você está vendo agora, Areia do Cemitério, nas imagens. Pois é. Essa arma de fogo estava de posse desse indivíduo. Dentro da situação, a guarnição disse, vamos fazer uma revista no veículo, né? Ou realizar a revista no veículo. Foi encontrado também munições aí dessa arma aí, dessa garruxa. É uma garruxinha, mas isso aí mata com força. Dentro da situação, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido aqui para a central do flagrante. O Hotel Cinco Estrela, que a partir de amanhã, ele já vai fazer parte da família carcerária do sistema prisional alagoano. Vai ser apresentado ao delegado Antônio Henrique, onde vai tomar todas as providências, atual mesmo. E depois ele vai para a audiência de custódia e o juiz que vai decidir aí o futuro desse indivíduo. Eu sou Bruno Rafael, da central do flagrante para o Ronda Lagoas. É com você, Areia do Cemitério. Ele é o vulgo tartaruga ninja. Imaginem, o cara bate no carro do outro, tenta foragir do local, dá alteração e ainda tem aquela espingarda que foi do tempo de Lampião ainda. Mas mata, viu? Não é de brincadeira não, ela mata. Não é verdade, Padre Cícero? Você já teve uma garruxa daquela? Eu já tive quando eu morava lá em Portugal, para caçar, não tinha que comer, tinha que caçar. Mas tudo bem, vida que segue, né? Esse rapaz vai para a audiência de custódia e o juiz vai decidir se ele fica preso ou solto. Será que ele é réu primário? Será que ele não é? Dependendo da vida dele, anterior, o juiz vai decidir se dá liberdade para ele ou não. Porque o cara que nunca puxou cadeia, se ele for para o sistema prisional... E o cara que nunca puxou, é o que ele 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 é o que ele